Gente, então é assim, vamos aprender a cozinhar o polvo para depois usar em qualquer receita Eu tenho dois truques, um deles eu aprendi com uma amiga Olha a grossura desses tentáculos Esse polvo deve ter mais de 3 quilos E estava congelado E um dos segredos é congelar o polvo ou comprar congelado antes de cozinhar Porque ele estando congelado, as fibras se rompem e fica mais fácil de cozinhar o polvo E a carne fica melhor Então eu congelo se eu compro fresco ou então eu compro congelado Limpamos bem as ventosas, tudo muito bem limpinho E eu vou mostrar porque alguém quer saber quanto tempo demora o polvo para cozinhar antes de ir na airfryer Fizeram-me esta pergunta e eu decidi mostrar para vocês como eu faço Eu vou usar folhas de louro O meu louro é in natura, mas pode ser seco Uns dentinhos de alho e uma cebola É uma cebola grande, olha O meu polvo já está bem lavado Mas eu vou fazer assim Eu vou abrir aqui E vou retirar esse óleo Pronto, retirei o óleo A minha água já está fervendo Então aqui eu vou colocar as folhas de louro e os alhos Vou pegar o meu polvo Nossa, é pesado Olha E vou colocar aqui dentro Mas assim Coloco os tentáculos E firo Coloco novamente os tentáculos Firo Firo E depois coloco novamente Agora Vou colocar a cebola E não coloca mais nada Não se coloca sal Não se coloca nada Ok? São truques que a gente vai aprendendo Inclusive o da cebola Eu aprendi com a minha amiga Ana Maria Marmosa Ela que me ensinou E olha gente Não pode ser muita água Porque costuma subir e cair E a panela tem que ser grande Eu deixei a cebola aqui Porque quando a cebola estiver transparente O polvo está cozido O polvo sempre demora em torno de 45 minutos A uma hora, uma hora e pouco para cozer E a gente coloca numa panela bem grande Por que? Olha, a hora que ele começa a ferver Sobe muito E eu não quero perder esse caldo Porque eu vou aproveitar para fazer o arroz Não pode colocar sal Porque o polvo já é salgado Por natureza Ele já é muito salgado E outra coisa Não tampa a panela completamente Para não subir e cair o caldo no polvo Ok? Gente, o polvo ficou uma hora e dez no fogo Olha a cebola como está Está transparente Estão vendo? Olha só Está transparente Bem, eu já testei com a ponta da faca Está super macio E agora eu vou retirar da água E vou colocar no tabuleiro Mas vocês veem a maravilha disso Inteirinho Com todas as ventosas Olha que lindão que ele está Vou colocar aqui para esfriar E vou espetar a ponta do garfo Para vocês verem a maciez Que está esse polvo Olha isso Olha que maravilha Coisa deliciosa Super macio E a cebola, olha Super transparente E agora essa água eu vou reservar para fazer o arroz O polvo já esfriou Eu vou cortar a cabeça dele E vou separar os tentáculos Porque eu vou fazer um arroz de polvo hoje Mas é um polvo muito grande Então vai dar para mim usar três vezes Eu separo os tentáculos E congelo o que eu não for usar Vamos cortar Colocar todos aqui Esse eu vou usar no arroz Agora a cabeça eu abro Ela já estava limpa Mas eu tiro ainda Alguma coisinha que tem aqui dentro Que eu não gosto E vou limpando Ok? Vou tirar isso aqui também Eu não deixo nada disso Limpo tudo E a cabeça eu uso também no arroz Vou cortar em pedacinhos Para fazer o arroz Vamos cortando assim Gente, é muito fácil E fica delicioso Vou cortar dois pedacinhos na cabeça também Esses pedaços Esses outros tentáculos Eu vou cortar em três pedaços grandes Para poder congelar Um tentáculo eu corto em três partes E vou dividir Porque isso vai dar para mais duas vezes O polvo era muito grande Não é? Então eu já coloquei nos saquinhos herméticos Esse é do arroz E os saquinhos herméticos Eu coloco com um pouco de água Porque se eu quiser depois fazer o arroz Eu tenho a água dele, não é? E eu vou colocar a data nesses saquinhos Para saber quando foi cozido Porque o polvo, olha 19 de setembro de 2021 A partir desta data Ele pode ficar congelado, cozido Até nove meses É o mesmo tempo dele quando está congelado cru Ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado De aprender como que se prepara o polvo Para usar em qualquer outro prato depois E um beijinho grande a todos Fiquem com Deus Obrigada por tudo Pensamentos positivos sempre E até o próximo vídeo Tchau pessoal